O projeto de conservação ambiental do Balneário Santa Rita, apresentado no final do ano passado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi elogiado por ambientalistas. A proposta de preservação do local e de construção de um centro de educação ambiental é elogiada para o integrante da Associação Farroupilhense de Proteção ao Ambiente Natural, José Pancoto. A proposta da administração municipal é bastante positiva. Ele considera que as ações da Prefeitura de Farroupilha se constituem num momento histórico para o município. Com certeza, eu acho que é um momento histórico, acho até para o município, de recuperar uma área que é de extrema importância, principalmente pela motivação que está sendo dada de ser um espaço de educação ambiental. Então, acho que a natureza, como foi relatado aqui, é sábia e ela consegue, mesmo com toda a adversidade, ainda se encontrar numa situação que é possível fazer um trabalho, que lógico que são muitas ações que precisam serem feitas, mas acho que quem ganhará com isso é a população de Farroupilha. É lógico que é todo um trabalho que ainda precisa ser realmente, ainda vai exigir muito trabalho, mas quem vai ganhar serão as gerações futuras. Parabéns para o município de Farroupilha se isso, na prática, realmente for efetivado. O que mais preocupa ali é o assorreamento da área? É, o assorreamento é uma questão bem complicada, tanto que eu até fiz a pergunta, né, porque a própria área, por exemplo, que vai aqui do Medianeira e que desce até o Baneário, é uma área que se não for realmente cuidada, vai continuar assoriando a área lá. Então, existe a questão do tratamento do esgoto, existe uma grande, até pela, porque é uma região que chove muito, às vezes, né, entendeu? Então, o assorreamento tem que ser, sem dúvida, tratado para que exatamente evite todo esse transtorno lá no açude, hoje, lá embaixo do Santa Rita. E o grande lance do projeto é transformar a área num espaço de educação ambiental. É o que Farroupilha necessita no momento? Eu acho que é, ele é importante, eu acho que foi uma medida sábia transformar esta área num espaço de educação ambiental. Eu acho que a educação ambiental tem que ser contínua e permanente toda a vida. A apresentação do projeto de conservação ambiental do Balneário Santa Rita também foi acompanhada por Rissiene Faguerassi. Ela afirma que um projeto como esse vinha sendo aguardado há muito tempo. Bom, esse desejo de que esse local fosse restaurado há muito tempo para em nós, na nossa família, porque é um local no qual nós convivemos a nossa infância. Principalmente o meu marido, que é dessa região, ele curtiu muito a infância dele, com os netos, depois, né, os filhos, posteriormente. Então, hoje, eu sinto que o meu sonho, porque quando todas as vezes que nós passávamos ali, com frequência, inclusive, eu via que esse local estava ficando deteriorado. Não respondia mais àquele local natural, belo, do qual ele era. Então, todos os dias que eu passava e via, assim, um desleixo muito grande e eu sempre sonhava acordar e dizia, não, esse local vai ser um local restaurado, um local no qual a gente possa curtir, que a gente possa se sentir novamente fazendo parte dele. Então, e esse projeto, do qual tu me perguntaste, eu acho que ele está bem embasado. Estou acreditando, eu sou muito otimista, eu sou uma pessoa que acredita nos mais jovens. Eu acho que os jovens e o velho, eles se aliam e há uma interação. E esse olhar que eles têm para esse local do qual a gente conviveu, porque nós somos dessa região, e uns deles nem são daqui, mas isso não importa, porque ele faz parte do planeta, esse local. E a gente não pode se permitir a deixar estragar tudo isso, deixar, enfim, que algo que não seja adequado tome conta dele. Então, eu estou muito otimista. Eu, na minha, o meu perfil é ser otimista. O que mais se chamou a atenção no projeto que te cativou? Eu acho que eles vão procurar conservar. O natural eles vão conservar, que é o óbvio. Quando se restaura algo da natureza, é preservar. A gente não pode mudar a natureza toda. Só pode, como é que eu vou te dizer, porque eu não sou bióloga, eu não sou bióloga, eu sou uma pessoa interessada na natureza, mas eu não entendo muito, assim, da parte técnica. Então, mas eu acho que se eles, se isso for realmente concretizado, eles vão conservar. Tem que conservar, mas, assim, mudando algumas coisas, sem que isso altere a sua beleza natural. A vida, a natureza, ela é perfeita. Só que a gente vai buscar mecanismos de torná-la como ela era, na sua essência. A apresentação do projeto de conservação ambiental do Balneário Santa Rita ocorreu no final de dezembro do ano passado. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho